OI 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 Põe as góis no céu e entra no mar La vida loca Come and join the party Sei, nem sempre a vida nos corre bem Querem estar contigo e não ter ninguém Partir em teu rumo sem te encontrar OI 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 Não, tu não vais cair sem depois levantar Eu sou vida louca e vou te aceitar Agora, agora, magia tira ao pé do chão Oi, 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 oi Se estás a curtir, se estamos aqui Há uma vida louca para festejar Se estás a curtir, se estamos aqui Põe as mãos no céu e entra no mar Oi, 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 oi Há uma vida louca para festejar Oi, 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 oi Põe as mãos no céu e entra no mar Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up Yo, come on It's your time É filho da vida louca Sei, nem sempre a vida nos corre bem Querem estar contigo e não ter ninguém Partir em teu rumo sem te encontrar Não, tu não vais cair sem depois levantar Eu sou vida louca e vou-te agitar É agora, é na hora, magia tira ao pé do chão Se estás a curtir, se estamos aqui Há uma vida louca para festejar Se estás a curtir, se estamos aqui Põe as mãos no céu e entra no mar Oi, 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 oi Há uma vida louca para festejar Oi, 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 oi Põe as mãos no céu e entra no mar Pony Hansa, Pony Hansa, Pony Hansa, Pony Hansa, Pony Hansa É filho da vida louca! Come on, join the party! Get close, my body! I feel insane! I forgot my name! I grab your hips! Then I kiss your lips! Feel like a joker, sit up behind me, toca na vida louca! Se estás a curtir, se estamos aqui Põe as mãos no céu e entra no mar Oi, 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 oi Há uma vida louca para festejar Oi, 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 oi Põe as mãos no céu e entra no mar Põe as mãos no céu e entra no mar